Item de número 11, processo 48.500.004086-2017-91, que trata de pedido de medida cautelar interposto pela Vila do Conde Transmissor SA, a VCTE, com vistas à suspensão de aplicação de desconto de parcela variável por indisponibilidade APVI referente ao desligamento da linha de transmissão Tucuruí-Vila do Conde-Circuito 3, com 500KV, ocorrido no dia 15 de maio de 2017. O relator é o diretor Reivio Barros dos Santos, e informo que para o item há um pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Trata-se de pedido de medida cautelar apresentado pela VCTE, com vistas à suspensão da aplicação da parcela variável por indisponibilidade PVI e instalações de sua responsabilidade para evento ocorrido em 15 de maio de 2017, quando a LT Tucuruí-Vila do Conde-Circuito 3, 500KV foi desligada automaticamente em virtude de curto-circuito monofásico envolvendo a fase B, provocada por explosão de transformador de corrente, localizada na substituição Tucuruí. Além desse evento, o pedido cautelar da transmissora se estende para todos aqueles eventos que vieram a ocorrer em decorrência da explosão de transformador de corrente. A suspensão se aplicaria até a conclusão da análise, que estaria em curso por um grupo denominado Grupo de Vida Útil de Transformador de Corrente, coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, e também participa a ANEL, a Secretaria do Ministério da Energia, e a atendimento a uma determinação do CMSE. Verificando em que contexto foi emitida a referida determinação, observa-se que, na centésima, sétima, oitava reunião do CMSE, realizada em 8 de março de 2017, após relato do ONS sobre perturbações ocorridas no mês anterior, considerando a informação de nova perturbação envolvendo a explosão de ITC, ponderou-se, entre os membros do comitê, a necessidade de aprofundamento da análise dessas explosões, e, conforme a ata da referida reunião, o objetivo da análise é identificar problemas específicos de família de equipamentos e avaliar sua substituição, de modo a preservar a segurança da operação do sistema elétrico brasileiro. Segundo a VCTE, em que, pese as transmissoras que têm sofrido com as explosões dos T6, estejam realizando pesquisas e testes na tentativa de verificar a causa das explosões... Doutor Reif, só uma questão de ordem aqui, tinha a sustentação oral. Acho que o senhor passou direto do relatório. Ah, desculpa. Então, de forma que eu chamo o senhor Tiago Mirabel Lobão Consenza, representante da Vila do Conde, transmissora de energia, para fazer uso da palavra sustentação oral. Bom, bom dia a todos. Inicialmente, cumprimentando todos os diretores na pessoa, o doutor Reif, aniversário antes do dia. Então, também aproveito para dar-lhes parabéns. E, mais uma vez, agradecer, nos ter recebido no meio de um feriado, na sexta-feira, pós-feriado, para uma reunião de urgência, para demonstrarmos o direito aqui da Vila do Conde. Bom, mais para contextualizar um pouco, um pouco do que o doutor Reif começou a falar ali na fundamentação, a Vila do Conde pertence a... Desculpe, primeiro também, bom dia a todos os presentes. E aqui eu faço também na pessoa do diretor da Célio Redes, Maurício Escovino. Então, bom dia a todos. Desculpa a educação. Bom, a Célio, a Vila do Conde, ganhou o leilão Anel 01 de 2004, vindo a assinar o contrato de concessão 03 de 2005. Contextualizando, a primeira explosão que houve de T6 no SIM aconteceu em 2012. Em 2013, aconteceu a primeira explosão linkada com a VCTE. Inicialmente, pensava-se que essas explosões eram causadas por temas, talvez ligados ao próprio TC, à operação e manutenção. E todas estas causas seriam opinadas pela Anel como risco do empreendedor. Por que digo isso agora, aqui para contextualizar? Pelo motivo de que, nós vamos ver no próximo slide, que a transmissora VCTE sofreu quatro desligamentos até então, fora esse do dia 15 do 5, já comentado, e que nenhum deles houve recurso até então da VCTE. Justamente por não conhecer qual era a causa, e todo mundo achava que naquele momento era o risco do empreendedor, e assumiu-se até então todas as PVIs. PVIs somente da VCTE, na ordem de 7,14 milhões até o momento, fora a do 15 do 5, que é essa que começamos a recorrer. Além disso, senhores, vale a pena frisar aqui, tirar uma foto desse slide para falar mais um pouco à frente, que além do valor da PVI já descontada, houve também ainda um gasto de aproximadamente 3 milhões de reais, só para a recomposição da linha. Então, nós estamos falando aí de um prejuízo já acumulado pela transmissora, até o momento, de mais ou menos 10 milhões de reais. Por que que voltou, começou-se a recorrer? Por que que a VCTE mudou a sua opinião de não recorrer e pagar a PV? Porque começou-se a ver que nesses anos eram recorrentes essas explosões de T6, e começou-se a verificar que talvez não fosse do empreendedor o risco disso, que não fosse culpa do empreendedor. Tanto é assim que o Comitê de Monitoramento do Sistema do Setor Elétrico, o CMSE, criou o Grupo Vida Útil de T6, que é justamente para analisar essas explosões e entender o que está acontecendo e de ver quem é a culpa disso. Membros desse grupo de trabalho, o ONS, o Ministério de Minas e Energia, a própria ANEL, através da SFE, os agentes e a GE. Isso aqui, senhores, demonstra que é um problema sério, um problema que atinge não só a CELEL, como diversos outros agentes do setor, e que o problema não está no empreendedor. É muito maior do que o único problema do empreendedor. Esse Grupo de Vida Útil dos T6 já realizou diversos testes, análises e estudos de engenharia. A gente resumiu alguns deles que foram feitos. Foram feitos análises de falhas, estudos de tensões transitórias, monitoramentos de tensões transitórias na ICIETO Curuí, abertura de transformador de corrente em fábrica, análise de materiais isolantes, medição de transitórios em campo na ICIECO Iabá, e ali são todas as empresas que participaram disso e os dias. E chegou-se à conclusão de que a falha é causada por uma redução de suportabilidade dielétrica. Falha repentina e não possível de diagnosticar. Essa manobra foi diagnosticada como que essa manobra gera algum surto de tensão no próprio TC. O próximo slide é bem elucidativo e foi feito pelo Grupo de Trabalho, onde demonstra lá quais as possíveis causas para essas explosões. Então, foi analisada a primeira, a construção e a fabricação. Fabricação, isolamento, tratamento de óleo, etc. Projeto e concepção foram analisadas e foi descartado como possibilidade para a explosão. Segundo ponto, instalação e manutenção elétrica, mecânica, estanqueidade, também foi analisado e também foi afastada essa possibilidade. Passamos, então, para a operação. Superação características, sobrecargas, proteção, condições ambientais, todas elas também descartadas. E onde está o foco agora do Grupo de Trabalho? Nos surtos e transitórios. Então, com isso aqui, já fica claro para a gente de que o problema não está no empreendedor. O que provavelmente não está. Até porque o Grupo de Trabalho não chegou ainda a uma conclusão final. E não estando, provavelmente, no grupo do empreendedor, o que a gente vai pedir ao final é justamente a suspensão da PVI. Mas aqui, também, a VCT não está inventando a roda. Isso aqui já aconteceu. Pegamos um caso específico, onde a ANEL já teve um caso semelhante, que é o óleo Ninas. Era um problema também que atingiu diversos agentes à época. E a ANEL já deliberou, através de uma nota técnica 040 de 2007, também da própria SFIA. E eu vou pedir Vênia para ler só um pedacinho, que diz o seguinte. Recomendo-se que não sejam considerados para efeito do cálculo da parcela variável, dos pagamentos mensais, as indisponibilidades dos transformadores e reatores contaminados com óleo de enxofre. E essa nota técnica deu origem a uma resolução normativa 318, a qual estabeleceu lá os parâmetros e tempo para cobrar essa PVI. Por que nós estamos trazendo essa jurisprudência da ANEL? Para mostrar aos senhores que a ANEL também já enfrentou um exemplo extraordinário, como é o caso da explosão de transformadores. E, nesse caso, já se posicionou no sentido de suspender a cobrança dessas PVIs até o julgamento final, realmente, de quem é a culpa disso. E friso aqui, a VCTE não está aqui dizendo que não vai pagar se a culpa for dela, realmente. Ela só está pedindo que o prejuízo não fique nela, por enquanto, a gente tenha certeza de quem é a culpa por essas explosões de TC. Aqui eu já entro um pouco no que era na cautelar. A gente, no nosso entender, caso permaneça a aplicação de PVI a uma clara violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, peço o Vênia também para ler o artigo 2º, a administração pública opedecerá, dentre outros princípios, razoabilidade e proporcionalidade. O que é isso, senhores? A própria ANEL já decidiu, nesse sentido, de suspensão do PVI em caso muito semelhante ao de explosão de TC. Então, o que a gente pede é que a jurisprudência da ANEL seja mantida também nesse sentido. Mais uma vez friso, a VCTE não está aqui pedindo que seja passada a mão na cabeça do empreendedor, não está aqui pedindo que seja, já pague, a ANEL devolva os valores pagos a título de PVI até o momento, nada. Ela só está pedindo para que seja suspenso e que não fique no empreendedor esse prejuízo que a gente não sabe ainda a causa dele. E aqui já chegando ao final, meu tempo está encerrando também. No último, a PVI a cautelar fala diretamente da PVI ocorrida pelo evento ocorrido no dia 15 de 5 de 2017. Por causa de uma explosão de TC, houve desligamento automático da linha Tucuruí e Vila do Conde. E aqui fica uma pergunta que é, o problema é sistêmico? Não sabemos ainda, está sendo analisado pelo grupo de trabalho. E para os princípios, para que seja deferida uma medida cautelar, ele passa exatamente pelo Fumaça do Bom Direito, que é o Fumos Boniúres e o Perículo Imora. E no nosso caso, a gente acha e tem certeza de que estão previstos os dois requisitos. A Fumaça do Bom Direito está aí, é o próprio grupo de trabalho onde a NEO pertence também, a ONS, o próprio Ministério, os agentes. Então, foi criado um grupo de trabalho justamente para entender a causa dessas explosões de TC. Então, para a gente, está claro, a Fumaça do Bom Direito aqui da transmissora. e o Perículo Imora está lá. São 10 milhões já de prejuízo no caixa da transmissora. E caso seja aplicado a PVI, nós vamos aumentar esse monte. Então, não é proporcional, não é razoável que o empreendedor tenha que arcar com esse prejuízo e somente ser ressacido, sabe lá Deus quando, que o contrário não é verdadeiro. O contrário, não há prejuízo nenhum para o setor elétrico, caso sejam suspensas as PVIs nesse momento. Não há prejuízo nenhum ao setor e o contrário, há sim prejuízo, está demonstrado que há prejuízo da VCTE, caso seja mantida do jeito que está a PVI. Bom, e ao final, a gente requer, reitera aí, que seja suspensa a cobrança de PVI relativa aos casos de explosão de T6 até o posicionamento final do grupo de trabalho. Muito obrigado, um bom dia. Obrigado, procuradoria. Os itens 10 e 11 tratam de pedir as medidas cautelares, e a concessão de medida cautelar tem como pressuposto a existência da verossimilhança das alegações da parte, que é a fumaça do bom direito, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que é o perigo da demora. Uma vez presentes tais requisitos, a diretoria colegiada tem competência para definir os pleitos, com esteio no artigo 45 da Lei nº 9784-99 e subsidiariamente nas regras do processo cautelar disciplinadas no Código de Processo Civil. Nós vamos ler a partir do item 8. Segundo a VCTE, em que pese as transmissoras que têm sofrido com as explosões dos T6, estejam realizando pesquisas e testes na tentativa de verificar a causa das explosões e, consequentemente, preveni-las, isso ainda não foi possível, acrescenta a requerente que existe indícios de que as explosões sejam ocasionadas por problemas que fogem à responsabilidade dos agentes, sendo este um dos fatores motivadores da determinação do CMSE para análise das causas das explosões. E, neste ponto, destaca-se que, na ata da reunião do CMSE, não é possível identificar qualquer discussão ou dúvida sobre a responsabilidade pelas explosões dos T6, equipamentos cujos fornecedores foram escolhidos pelas próprias transmissoras instalados em ativo de transmissão projetados e implantados pelas mesmas. Portanto, em regra, a responsabilidade pela disponibilidade dos ativos de transmissão submetidos à operação normal pela ANS recai sobre a concessionária de transmissão que instalou, mantém e opera os equipamentos. Caso se identifique algum problema de projeto, fabricação, instalação dos equipamentos atribuíveis a terceiros, poderá a transmissora buscar a reparação dos danos e prejuízos junto a fornecedores, prestandores de serviço e até mesmo junto a outros agentes do setor. Assim, diferentemente do que afirma a VCTE em seu requerimento, no conteúdo da ata de reunião do CMSE juntada ao processo, a motivação para a determinação de análise aprofundada do problema com a explosão do T6 não tem como objetivo evidenciar a responsabilidade, mas sim identificar possíveis problemas em família de equipamentos para fins de, eventualmente, determinar sua substituição. Conforme manifestou a SFE, a única motivação para a isenção do PVI em caso de explosão do T6, que é estar sendo ponderada pelo grupo designado para análise, seria o caso a ocorrência enquadrar-se no previsto no inciso 16º do artigo 12 da resolução 729-2016, onde está previsto que o desligamento decorrente de investigações solicitadas pela ANEL serão isentas. Por exemplo, se para realizar os estudos determinados pelo CMSE for necessário submeter equipamentos ou ativos a situações específicas não verificadas em condições normais de operação e, em decorrência dessas ações, ocorrer em falha 26 ou outros equipamentos que levassem à disponibilidade de uma função de transmissão e, neste caso, a isenção da PVI seria justificável. Mas isso não é o que se verifica no caso apresentado pela VCTE em que a explosão do TSE se deu em condições normais de operação. Acrescenta-se que não constam nos autos qualquer prazo oficial para a conclusão das análises encomendadas pelo CMSE. A investigação de tais causas sem dúvida é de interesse do sistema como um todo. Contudo, enquanto isso ocorre, o ideal é que as concessionárias por seus próprios esforços também trabalhem para solucionar os problemas de explosão de seus equipamentos ocorridos em suas instalações. E, nesse contexto, a suspensão do desconto da PVI por tempo indeterminado pode até mesmo ser prejudicial para a resolução dos problemas, pois retira das transmissoras o incentivo econômico de continuar investindo na busca de uma solução e até mesmo seu interesse em contribuir com as investigações em curso determinada pelo CMSE. E, nestas condições, entende-se que não está presente o requisito de fumaça de bom direito nas alegações presentes no requerimento da VCTE, condição indispensável para a concessão do pedido, cautelado de suspensão das regras em vigor, sobretudo por tempo indeterminado. Passando a análise do requisito de perigo na demora, a VCTE alega já ter sofrido prejuízo de cerca de 7,14 milhões em decorrência de PVIs aplicadas desde janeiro de 2013 na função de transmissão 500KV do Curu e Vila do Conde e que tiveram como causa a explosão dos T6. Esses valores foram confirmados pela SFE a pedido de minha assessoria. E, com base na comparação, a SFE informou que a receita anual permitida relativa à referida da função para o período de julho de 2016 a julho de 2017 foi de cerca de 60 milhões. Considerando que o valor da PVI se deu em pelo menos 3 anos, tem-se que o valor anual de desconto em média foi inferior a 2,5 milhões, o que representa cerca de 4% da RAP aprovada para a referida função de transmissão. Fica evidente, portanto, que essa situação isoladamente não conduz à transmissora uma situação de insolvência no curto ou no médio prazo. E, dessa forma, também não se encontra na presente requisito de perigo e demora outro requisito para a concessão de cautelar por tempo determinado tal como pleiteada pela VCTR. Em que pese a avaliação de que não estão presentes os requisitos para a concessão de cautelar na forma solicitada, noto, contudo, que a análise sobre as causas de ligamento foi requisitada pelo CMSE em março de 2017 a mais de seis meses. Embora não tenha sido definido um prazo pelo CMSE, a conclusão da análise em curto prazo é desejável não só para acionar eventuais questionamentos da PVI e das transmissoras, mas principalmente para corrigir as fragilidades existentes no sistema de transmissão. E, nesse contexto, em contato com os participantes do grupo designado pelo CMSE, recebi informação de que a estimativa para a conclusão das análises é novembro de 2017. sendo esta uma data próxima e reconhecendo a dificuldade que a transmissora está passando a não conseguir identificar o problema por conta própria, considero possível atender em parte ao pleito da VCTE mediante a suspensão temporária do desconto da PVI até 30 de 11 de 2017 e exclusivamente para a ocorrência de ligamento do dia 15 de maio de 2017, ou seja, sem extensão automática para outros possíveis casos que devem ser avaliados especificamente quando e se ocorrer. Após esse prazo, independentemente de haver ou não resultado das análises determinadas pelo CMSE, sobre as causas das explosões entre seis, o desconto de PVI relativo a esse ligamento poderá voltar a ser aplicado pelo ANS ao menos que tenha se identificado alguma causa excludente e responsabilidade da transmissora. Esse é um assunto que tem uma certa complexidade, a gente já vem analisando já há um certo tempo e casos específicos de tecer quando existe um problema o natural é que haja problema na família dos equipamentos muitas vezes por falha de projeto consequentemente toda aquela família está contaminada e seja a necessidade de se fazer a sua substituição. Nesse caso isso já foi analisado já percebeu aí na sustentação oral onde foram eliminadas várias possíveis situações de causas prováveis e o que restou foi a questão da sobretensão então é importante e a informação que eu tenho tanto do ANS quanto do Cepel que está cuidando desse assunto é que possivelmente até a primeira quinzena de novembro esse tema esteja analisado e o que passa a ser investigado agora são as questões da sobretensão esse mesmo equipamento instalado no mundo não tem uma ocorrência semelhante a que tem no Brasil possivelmente é preciso identificar as condições de sobretensões principalmente sobretensões de manobra na região por outro lado evidentemente que eu não tive a oportunidade de mergulhar no tema mas uma das preocupações que a gente observa é que o mais terceiro existente no mundo ele tem três patamadas de NBI e esse que foi adquirido no Brasil é o de NBI mais baixo portanto o fato de ser adquirido um de NBI mais baixo significa dizer que o agente apostou no NBI mais baixo então se essa for a aposta também quando se olha o arranjo da subjetação observa que no caso específico desses projetos ele tem uma compactação maior contabilmente o fato de ele ser mais compacto significa dizer que foi uma decisão de projeto portanto eu tenho a expectativa de que até o final de novembro essas duas questões que estão sendo analisadas ela poderá realmente ser confirmada ou não e se confirmada a gente voltaria a deliberar portanto a proposta que eu trago para o colegiado é diante do exposto do que consta do processo 48.500.00486 barra 2017 de 91 voto por determinar a ONS que suspenda até o dia 30 de novembro de 2017 a aplicação da parcela varial disponibilidade da PVI relativa a desligamento ocorrido no dia 15 de maio de 2017 na LT Tucuruí do Conde circuito 3 500 KV após a explosão do transformador de corrente localizada na subjeção do Tucuruí cessado esse prazo com a posição do grupo de trabalho isso era levado da SMA e nós voltaríamos a deliberar qual foi em função da decisão que foi tomada se caracteriza que a falha foi de equipamento em função de uma aposta de uma determinada especificação que foi feita pelo agente consequentemente voltaria à condição normal se por acaso foi identificado que o agente não deu casa e sejaria uma exclusão de responsabilidade a gente também liberaria nesse sentido é o voto em discussão então em termos de encaminhamento esse processo retornará a expectativa de que isso ocorra ainda no mês de novembro na conclusão daquele grupo qualquer que seja a solução lá terá uma nova deliberação quer dizer de como tratar esse período nas duas alternativas de excludente de responsabilidade ou não exatamente bem de certa medida aqui ainda que não na linha da suspensão que foi solicitada mas com essa interrupção como você bem relatou atende o que o agente pleiteia e certamente como nós fazemos parte do grupo eu acho que a gente vai acompanhar de perto para que essa expectativa de conclusão seja observada ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu então por determinar ao ONS que suspenda até o dia 30 do 11 de 2017 aplicação da parcela variável de indisponibilidade a PVI relativa ao desligamento ocorrido no dia 15 de maio de 2017 na LT Tucuruí Vila do Conde circuito 3 500 KV após a explosão de transformador de corrente localizado na subestação Tucuruí próximo item do Conde do Conde Obrigado.